A estrela alta, o céu nos conta, e a lua na ponta, com tamanhos vergonha, e as pastolinhas, pra consolo da lua, como o dano da lua, pelos versos de amor, e pra consola, morena da ponte Maralena. A estrela, estrela, pode ser assim, tão só, tão só, e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem o queimou, deixar, deixar, ser o que se quer. No corpo duro da constelação, estás, estás, sobre o mar das mãos. É bom saber. Que és parte de mim, assim, como é enes parte das mãos. Amém. Amém. Eu canto e sei que também me vês aqui, aqui com essa canção.